Beleza, a gente vai fazer hoje o desafio do Reino Unido, aparentemente o clima é temperado, a área útil é pequena, diferente dos outros que a gente fez em que era grande e média, então acho que vai ter um pouquinho de trabalho só pra fazer esse parque que vocês assistem no Instagram, mas vamos tentar. Anos atrás essa costa seria o lar de um parque de dinossauros em expansão, mas a equipe não estava totalmente à altura da tarefa, eles cometeram erros e agora os dinossauros vagam livremente, se consegue tornar um parque de sucesso dessa vez? Não sei, vamos ver. É difícil pra liberar tudo, dinheiro inicial é um milhão e 250, não se tem nada. Comunidade de cientista abaixo do normal, risco de sabotagem alto, custo de edição de terreno alto, risco de tempestade alto, máximo de 200 funcionários. Isso aqui vai ser complicado, vamos ver. Não se deixe enganar por essa localização costeira, pois o clima já foi um parque de dinossauros em expansão, porém erros foram cometidos, se consegue tornar um parque de sucesso dessa vez? Cuidado com os dinossauros soltos. Nossa, tem que ter umas coisas muito boas aí pra mim, velho. Pra começar com esse dinheiro. Ah, a costa inglesa, praia, surf e penhascos, só não tem sol. Ah, o parque tá em ruínas e os dinossauros estão à solta. Pelo que sei, não tem muitos recursos pra trabalhar. Claro, isso não é problema pra mim. Já pra você, complicou. Só pra reparar isso aí. É melhor começar a pensar no que deu errado e fazer o contrário disso. Boa sorte. Boa sorte. Então, realmente tem que fazer o contrário. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau. Talvez eu tenha que começar com esse Dracorex mesmo, viu? Acho que vai compensar mais. Calma, dinossauro. Nem fiz nada pra vocês me ameaçar já, velho. Tchau. Tchau. Folha baixa e nós baixa. Tchau. Tchau. Vamos ver se agora dá pra começar. Mano, tempestade... Não é RNG essa porra. A gente deve ter. A cada 2 minutos tem uma tempestade. Ok. Não tem como sair a RNG. Tchau. 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 Quem nunca usou 30 mil pila pra ir pra uma cerca, né? Agora vai deixar eu reparar a cerca Porque o bicho caiu exatamente em cima da cerca Ai cara, na moral mano O espécimen foi retirado Recebida a ordem de retirada de espécimen 50 mil e um sonho apenas O dinheiro não sobe O dinheiro não sobe É tanta coisa que tem que gastar É tanta coisa que tem que gastar nesse começo Por causa dessa tempestade Não tem como sobrar dinheiro Pronto, estou falando Pô, eu tenho 7 de kakoreks e nem isso está ajudando Como pode Meu amigo Não tem como fazer serviço de jogo Não tem dinheiro Tá, acho que agora o jogo finalmente processou e o dinheiro está subindo Tem que subir muito Mantenha o bom trabalho E dá uma olhada nesse novo objetivo quando puder Eu faço isso porque adoro criar Mais um dinheirinho extra no banco não faz mal a ninguém, né? Eu ganhei 390 mil Porque eu comprei a missão, eu acho Vou botar um serviço fuleiro aqui só pra... Falar que tem, né? Beleza Beleza Vamos arriscar esse objetivo da lista Bom trabalho Tchau Eu preciso empendiar o jogo Tem coisa da observação aqui, eles estão fora de visão Tem coisa aqui Demonstriação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá, agora vamos pesquisar aqui... Quanto mais cedo eu conseguisse pegar aquele Baryonyx pra gente, seria maravilhoso. Só que eu teria que vir aqui, depois aqui, depois aqui. É 120 mil fazendo uma pesquisa dessa? Deixa eu ver se eu consigo fazer... Ah, tem quantos caras que ficam cansados. Senão vai ficar puto aqui. E eu não fiz cento de funcionários. Achei que eu tinha construído. Pesar um negócio de energia, na verdade. Ninguém acreditou na minha pesquisa no início. Então geramos embriões viáveis e dinossauros vivos. E de repente, todo mundo quis lucrar com a ciência. Minha ciência. Agora você entende por que compartilho informações com tanta cautela. Como este novo objetivo. Eu odiaria descobrir que minha confiança em você é infundada. Relaxa, Dr. Henry. Claro que o valor da paleontologia me interessa. Antes de mim, essa ciência labutava em relativa obscuridade. Mas desde que criei os dinossauros vivos, fazer o impossível requer um nível de excelência que você só pode manter se for bem pago. Ah, esse é o disposto do negócio. Deixa eu ver ... Que momento hein... Diga-correr que vocês ficam assim viu. Tuberculose Consigo pesar a tuberculose? Não, porque alguém é bom em bem-estar O que eu consigo manter também, né? Isso aqui é 28.000 por minuto, isso aqui é 19.000, isso aqui é 14.000, isso aqui é suficiente E aí, alienígenas, boa noite, tudo bem? Como é que o pescoço não pode ser uma ameaça para o meu parque? É uma coisa que fica além das minhas compreensões, mas... Tá certo Ah, eu adoro frio, então... Estou muito bem Estou muito bem Beleza Agora esses seres humanos aqui vêm para cá Há caminho para pegar o espécime Vou até salvar porque esse definitivamente foi o melhor começo que a gente conseguiu fazer, né? Depois de três tentativas, a gente conseguiu Transporte iniciado Transporte iniciado O que vocês precisam? Fibra baixa Primeiro a gente vai colocar uma água Primeiro a gente vai colocar uma água Pode ser um pedaço de água aqui Outro pedaço de água aqui Fibra baixa E agora a gente vai lá pegar os nasotoceratops Que estavam aqui, né? Por que que vocês tem que fazer essa manual, velho? Então peraí, já vou lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Energia Vamos pesquisar aqui a usina Usina Vamos lá 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 Olha a boi. Tchau. E aí, tio? Boa noite, tudo bem? O Dracorex compartilha muitos traços da aparência com outros pachycefalossaurídeos, incluindo os espinhos salientes no topo de sua cabeça. Espinhos salientes. Ah, ela vai ter testagem. Mano, nem começou a chuva, cara. Nem começou, velho. Mano, é muito caro reparar as coisas, velho. É mais caro reparar do que construir, parece. Sem exagero, mano. Mano, não é muito caro. 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 Peraí, de porteiro. Pronto, voltei. Desculpa aí a demora. Seus visitantes estão reclamando da falta de instalações, os visitantes tem mais que calar a porra da boca, ô galera chata do caralho. Eu não tenho dinheiro pra reparar nada, eu vou falir de novo nessa desgraça, velho. Oh, difícil esse desafio, tá? Tempestade é cada dois segundos, cara. Parece que eu tô nos X-Men. Mano, olha isso, cara. É 200 mil pra reparar. Cara, na moral, é 250 mil pra construir o negócio inteiro. Não, esse aqui não, não é nem esse aqui, calma aí. Não dá nem pra ver o preço, mas pô, não é 200 mil, velho. Que isso, cara? Não tem dinheiro pra nada nessa desgraça. Bom, enquanto eu tento sobreviver com as minhas bigalhas de dinheiro, eu já volto. E aí, Nelly, o Bonavish, tudo bem? Eu queria que tivesse a primeira câmera no... a primeira pessoa, né? Mas é muito louco. Bem-vindo ao Stalia, garoto. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Fica parado, porra. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu te amar! Para com isso! Não fuja! Senhor, temos muitos dardos aí, eu espero, né? Porque é uma horrível a certeza de um momento. Nossa, não é possível, peraí. Onde que eu tô, mano? Isso aí, deitadinha, deitadinha. Beleza. Beleza. Pera, pera. Tô tomando um olé do bicho aqui, mano. Senhor, desce o helicóptero aí, por favor. Beleza, beleza, beleza. Três nasotuceratops aí pra gente. E vamos pro cercadinho aqui dos pescoçudos. Anotada a ordem de retirada de espécime. Retirando o espécime. Há caminho para retirar 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 o espécime. Acho que... Bom, não diz aqui que ele tem algo contra os necrófagos. Será que aqueles dinossaurinhos pequenos carnívoros que eu tenho aqui conseguem derrubar um desse daqui, velho? Ou um nasotuceratops? Eu acho que não, né? Porque se conseguir, sinceramente, seria uma piada. Ele gosta de necrófago. Eu sei que o carnívoro não mata ele. Então vou tentar pegar os pequenininhos, velho. Não era aqui. Onde que estavam eles mesmo? Tá, eu consigo reparar a bagaça aqui agora. Vamos reparar. Deixa eu ver aqui se os caras estão confortáveis, né? Porque provavelmente eu vou ter que mexer alguma coisa para eles. Floresta ausente e folha baixa. Eu não posso botar muita floresta aqui no meio. Porque senão... O carro não consegue nem passar aqui, velho. Para atender vocês. Eu deixo mais nos cantos, assim. Esse deve ser mais suficiente para agradar vocês. Esse aqui também está de boa. Vamos ver. Você tem que explorar aí, gente. Senão eu não vou saber se vocês estão felizes. Agora eu só queria conseguir juntar para colocar aí a... A usina elétrica. Não dá para ficar bastando o tempo inteiro, não. É horrível. Ele está explorando. Vamos ter paciência com o pobre rapaz aqui. Doença misteriosa. Sempre. Será que é raiva de novo? Toda vez foi raiva. Boba Aviar. Puta, Boba Aviar é uma merda. Eu estou tentando. Pô, RNG. Para com isso, mano. Ele vai passar para todo mundo aqui. Não tem muitos. Então eu acho que vai ser tranquilo. Porque é mais rápido do que você tentar isolar ele. Ou não também. Vamos tentar isolar ele. É que sempre que eu tento isolar o bicho, o negócio se espalha em 2 segundos. Vai, vai, vai. Pega. Só tem que isolar ele rápido. Pega, pega, pega. Beleza. Não tosse quando você estiver subindo, por favor. Segura as pontas aí. Transporte do espécime em andamento. Agora tem que esperar aqui 15 segundos só. Para a gente poder precisar de bagaça. Eu também... Deixa eu até marcar aqui para saber quando foi. Esse objetivo tinha verdinho aqui. O espécime foi transportado. Beleza. Boba Aviária. Recar centro de ciência operacional. Eu não estou com negócio do operacional? É porque acabou o combustível, né, velho. Mano, pera ai, vou pegar esse dinheiro que chegou aqui agora, encaixa Meter a usina aqui, pera ai Não da, vai ficar abastecendo toda hora aqui, não da, a gasolina ta cara Você pode voltar pro cercadinho por hora, amiguinho Calma ai que ta sem energia, já resolvo Pô, um minuto pra construir o negocio, cara É só pra gente não deixar o bicho sair pisando todo mundo aqui, ele ta puto Dá uma mini abastecida aqui, põe ele pra dormir Ele vai acordar puto já Beleza, agora a gente manda isso aqui embora Ai agora a gente vem aqui na pesquisa Manda isso aqui embora Calma amiguinho, isso já vai ser tratado já velho, confia Hoje não será o dia que você morrerá Eita porra, calma ai velho Eita porra-se Acho que isso aqui resolve né Perfeito Pode demoler isso aqui Isso aqui é coisa do passado agora, passado Os estudantes estão reclamando da falta de banheiros Justo, sua reclamação foi escutada E tenho o maior prazer de resolver seu problema Ninguém merece segurar, né? Serei curto, mas não grosso Seu trabalho é essencial para a nossa missão E até agora você parece estar cumprindo seus objetivos com sucesso Tô tentando Isso não passou despercebido Tô fazendo o possível aqui, vendo O que eu preciso fazer agora? Sabe o que funcionário eu fiz para descansar os caras? Fiz, né? Fiz, perfeito É, agora então Centro de expedições Demorou, mas finalmente vou conseguir começar a fazer o lance Eu não dou parabéns para as pessoas à toa Pensando bem, eu nunca falo nada à toa Mas, bom, vamos lá Parabéns por aumentar a avaliação do parque Futuro é pica, Brigue Isso aí, mano Obrigado pelo parabéns A tempestade se aproxima, amigos Mais uma vez Eu quero saber como é que eu faço para a minha cerca parar de quebrar Depois que bate um vento Depois que bate um vento Só precisa de uma cerca melhor Tipo essa daqui Aqui tá osso, cara Essa cerca aí não sobrevive ao parque Não Você permanece um lado até que a tempestade passe O que é que eu faço para a minha cerca? Boa Expedições, vamos lá, né, velho Eu vou tentar ir por um caminho de dinossauro que eu não tenho usado ainda O Ceará já fiz em outros parques Era coisa nova Eu não foquei muito em carnívoro dos outros parques que eu fiz Acho que é justo E como a gente tem pouco espaço, carnívoro é a solução Deixa eu substituir a cerca aqui agora Por uma melhor Ameaça de dinossauro por quê? Por derrubar a cerca? Não dá nada Estou substituindo a ideia que não era para demolir o anterior, né? Não é beleza Todo mundo correndo desesperado, gente Calma, a cerca que está sendo construída Em teoria vai ser construída tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho Ou eu quero que você que passe a foda Não, não consegue Tá, essa cerca deve ser um pouco mais resistente que a outra Esse totózio também não foi substituído? Beleza Perigo já passou aí, né, gente? Não tem perigo mais Já fechou tudo aqui Boa Mexi o número de população de carnívoros para 5 Ah, então, né? Deixa eu ver se consigo ir atrás do negócio para alimentar o Baryonyx que está aqui, velho A gente vai ficar estressado se eu chamar ele Pera aí Vai fazer uma outra expedição mais suave enquanto isso, se conseguir Tipo a do Ceratossauro aqui Vamos pegar o gene dele De volta, bagulho de serviços Aqui está bem de boa Transporte é um negócio que eles vão reclamar Tá, acho que está... Deixa eu dar uns save games aqui, né, antes que exploda tudo Eu vou lá tentar pegar os necrófagos que estão espalhados no parque Para a gente conseguir usar aqui Já que aquela galera ali não tem problema nenhum com eles Precisamos ir matar um nasa do Ceratossauro e ficar realmente impressionado Precisamos ir matar um nasa do Ceratossauro e ficar realmente impressionado E aí Porra velho, é um bicho muito pequenininho para acertar, cara. Um tiro, uma morte. Tá porra, o cara é muito sniper velho. Tá porra, o cara é muito sniper velho, não tem como. Não dá para pegar a maior seleção múltipla da rua, não queria. Cadê meu parque? Vou tentar encaixar eles aqui, só para não vender os bichinhos. Você salve antes, que se der ruim, né? Sei lá. Transportando o espécime no momento. Transportando o espécime. Seria bom pegar um funcionário bom em logística agora, né? Olha, esse aqui tem 4 de 9, é bom, hein? Para a gente fazer as atacações para o parque. Esse desafio tem que salvar toda hora, porque um minuto depois acontece o caos e perde tudo. Então, o pessoal vem antes de pegar os dinossaurinhos, aí agora eu vou colocar isso aqui e ver o que acontece. Claro que esses baixinhos não dá nem para ver direito, né? Tudo bem, gente? Eu tenho um novo objetivo, que pode te interessar. Pesquise galimimo, já faço. Espécime transportado. Deixa eu só ver o negócio aqui, né? Que eu devia ter visto antes. Assim, eu vi que eles não tem nenhum problema com o necrófago, mas... Carnívoro tem? Carnívoros. É, esse bichinho é mais necrófago que carnívoro, não sei o que vai dar aqui, mas vamos ver. Então, esse bichinho é preciso. Confirmando a entrega do espécie. É que esse demonho é preciso. A entrega foi feita. Transporte. A entrega foi feita. Cadê o carrinho aqui para ver o que está precisando? Folha baixa, porque aumentou a briga. Tá, cadê um de vocês agora? Solitário. Bom, não está reclamando de nada. Gosto de bastante floresta. Isso tem bastante aqui e quer carne. É o que eu estou pesquisando agora. Transporte iniciado. É como se está solitário ainda. Tem um monte, velho. Tem mais um vindo. E eu peguei todos que estavam lá, então... Lá eles não estavam solitários. Como é que eles estão solitários aqui? Enchei nenhum aqui, né? Não vejo nenhum, logo não existe nenhum. Correto? O espécime foi entregue. Carne ausente? Não, temos carne. Melhor, a população bateu... E carne está ali na frente. É só você ir lá pegar, velho. Deixa de ser burro. Esse arcado eu vou deixar assim. Está ótimo. Devo pegar bastante coisa. Agora eu só teria mesmo o Baryonyx que está aqui em cima ainda. Que é tão lá dele. Mas como não tem alimentador de... Caralho! Psívoro! É... Não vai dar para fazer nada agora. Faz uma cerca separada pequena só para analisar e não infectar tudo. Acho que ajuda. Do que você diz? Doença? Dependendo da doença nem precisa, mano. Tem que precisar o galimimbo aqui para... Para ganhar a missão. Esse daqui, ó. Para quem estava na... Para quem estava na Pindaíba, né, velho. De tecnologia. Gosto de dinheiro. Estamos numa onda boa agora, velho. Estão aqui numa de folha baixa, velho. A quantidade de vocês não diminuiu. Acho que está doidão. Vamos botar uns serviços aqui nesse corredor aqui, velho. E runners... Para que tenha Kannadão! Total. Beleza Já vejo esta nuvem gigante se aproximando aqui Ou é uma nave alienígena ou vai cair um toro Tamanho da nuvem 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 Obrigado. Obrigado. Chafariz humildão. Tem umas árvores para esconder essa rede elétrica. Eu não tenho a... Ok, vou de volta às tecnologias Vou pegar alguém bom em genética 6 de genética, minha senhora Mas essa aqui também vai até 10, ela tem 2, 2 nos outros Vou pegar essa aqui que vai ajudar mais Carnotauro, vamos lá 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Tchau, tchau. Ok, Carnotauro foi pesquisado Mas vamos além, vamos além É, vamos pegar o Carnotauro primeiro Vamos dar uma boa adição Ou, na real, vamos voltar aqui Cercados Aqui eu preciso de alguém bom em Benstar Meu último slot Esse aqui tem 4 em Benstar Bem-vindo ao time Bem-vindo Tá mais cercado pra cá, hein Só pra pegar fóssil Vai vocês aí Reclamando de banheiro aqui Vamos ir ao banheiro na saída do cinema, então Pra não reclamar Reimitador de psívoros Tem que liberar a galera que foi fazer coisas Aí eu posso pegar o Baranix E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu passei o caminho largo né, tem que trocar aqui Peraí A porra Que isso gente, que isso que tá acontecendo aqui O bicho tá mais agressivo que um carnívoro O bicho tá muito legal O bicho tá mais agressivo que um carnívoro Ainda tem limite cientista Então bora nessa daqui de aumentar a capacidade Esse aqui é pra treinar os funcionários Ainda tem limite cientista Tá bem baixinho essa plataforma Melhor que eu tava na porta de baixo Creepy pli-bli-bli-bli, não sei nem o que é isso Você é bom, mas não é tão bom, amigo, para os patroons da empresa atuais Tem uma dessa aqui embora também Eu preciso de logística alta, quem tem logística alta Esse aqui tem 4, gostei Ele vai embora Mais um com logística alta seria interessante Deixa eu ver Um bem estar alto também seria bom, né? Tem 4 só Vou pegar esse daqui, embora ele não tenha 4 de logística ele tem 3 e o bem estar dele é alto também E aí E aí E aí E aí Tá, eu vou tentar emendar o do Baryonyx mais ou menos aqui eu acho Ele também está escrito Draco Rex também Aqui atrás eu não vou passar nada Deixa assim, não sei o que eu vou fazer aqui Mas o Baryonyx dá para deixar vindo daqui É só se quebrar uma cerca e ele ir para o outro cercado e matar todo mundo E aí Não é bom ir muito para cá não, porque se eu tiver que colocar uma plataforma de observação aqui Vai ser meio inútil Vai ser meio inútil E aí E aí Ah, lá vem de novo Todo dia é isso bicho Todo dia é isso bicho Tem um negócio de proteção contra tempestades se não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui. Melhoria de defesa contra tempestades. Super necessário. Tchau. 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 É que não tem como botar nas cercas né, que é tipo a coisa mais importante que não pode quebrar Mas não tem como você fazer uma defesa contra a Infestade O que você precisa para se interessar por esse novo objetivo? Não ligo de implorar A avaliação do parque poderia ser melhor E odeio pensar que falhei em fazer você se esforçar mais A avaliação do parque poderia ser melhor A espécie ameaçada de extinção do local Pode pausar, ainda a avaliação de publicidade é bom A espécie ameaçada de extinção do local 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 Perdeu os fósseis, mas ganha a aparição de publicidade? Pode ser. Quer dizer que tem Patagon Titan nesse jogo? Acho que não. Pelo menos não me lembro de ter visto esse nome em nenhum momento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O... O... A CIDADE NO BRASIL 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 Olá Baryonyx, conhece a AWP, pum, errei, agora sim. Levanta não, levanta não, fico no chão. Fico no chão, caralho. Cadê, 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 o cercadinho que fiz para ele, é aqui. Perfeito, agora vamos aqui pesquisar. Especívoros, para a gente pegar mais o Baryonyx, porque eu quero um espinossauro agora, como disse, todo parque eu tenho que tentar fazer com dinossauros que eu não usei nos anteriores, se possível. Então, o Baryonyx eu não usei em nenhum dos desafios anteriores e nem o espinossauro. É, alguém pode despertar o amiguinho aqui, porque eu meio que deixei ele dormindo. Ainda tem um trenzão para cá depois, hein. A cerca elétrica deve ter sido uma descoberta chocante para os dinossauros, com certeza. Não tenha dúvida sobre isso. . Eu só vou ter que mandar o Carine para ver qual é que é. Mas por enquanto eu coloquei peixe e água, porque eu sei que é uma massa de água. Você está fazendo grandes avanços, esse último objetivo foi um exemplo perfeito. E imagino que você está chamando a atenção dos superiores. Mas lembre-se de quem está no comando, tá? E quando você lembra? Pode me dizer quem é? Ele quer pedgas também Os dinossauros do crack é foda né mano? Quanto tempo que eu não entro na tua Lysang e Jumbo? O Baryonyx desapareceu gente Mas eu quero mais Baryonyx então deixa eu achar ele aqui Não, 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 não Aqui Baryonyx Você gosta de quem Baryonyx? Sutchomimo e necrófago Qual que é o Sutchomimo? É o pequenininho, o carnívoro? Sutchomimo Cadê minha banco de dados? Su 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 Deve ser esse aqui Vai ser um primo distante dele Que isso, o cara tá mandando um francês do nada mano, por quê? Não Nem vem dizer que nunca te dei nada Aqui tá uma chance que você não vai querer perder É melhor de pesquisa ser feita né mano? Quanto mais ferramentas tivermos à nossa disposição, mais problemas vamos enfrentar Digo, ah, menos problemas Acabei de lembrar que eu também não tenho centro de incubação né, pra soltar Baryonyx novos Tem que pesquisar E Vai ter combate a dinossauro aqui não mano, aqui é um parque criado com harmonia tá? A menos que o jogo fala que eu tenho que fazer eles se matarem, eu não faço E Às vezes quando eles se matam sem querer, porque eu fui borrada provavelmente Tá, centro de incubação Poderíamos fazer aqui no cantinho Pra só soltar os dinossauros pro lugar depois Pra só soltar os dinossauros pro lugar depois Eu não teria problemas Ou eu faço outra coisa pra cá Não vai caber muita coisa aqui não, velho Mas dá pra fazer Não vai caber muito Eu não tenho problemas Eu não tenho medo 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 E aí 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 Se colocar pra cá Boa aviária Se eu já tenho olho E aí E aí E aí E aí Jumbo Eu não sei falar francês Não, mano Mesmo porque eu nem gosto Então Vamos lá. Atenção funcionários, nossa previsão meteorológica... Chegou de tempestade, meu, todo bagulho chato, cara, na moral... Ih, acho que a minha usina... Acabou a energia, é, usina de 160. Começou, começou! Vamos lá. 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 Deus odia meu parque. Eu acho que vou colocar vocês mais pra cá, aí vai ficar muito ruim de colocar as instalações, acho que tá apertado. Esse tipo eu coloco aqui eu acho, aí esse aqui eu coloco aqui, pra pegar aquele pixel lá no final, e eu tenho que fazer tecnologia de melhorar o rendimento de energia, porque tá faltando. Aconteceu a gente pode meter outra usina ali atrás mesmo, só pra dar aquele apoio. Peraí... Peraí... Peraí, já beberei uma água já. Inclusive, eu tenho que ir jantar às 7 horas já. O que foi agora? Eu só botei um cabo, velho. Tem alguma coisa pra consertar? Tem. Eu posso ser Baryonyx? Posso! Baryonyx... Cor de pele aleatório... Quero que você tenha vida longa, mas eu já tenho 25% de chance, mas vamos aumentar essas chances. Com o sede não vai dar pra atirar. O que que é aqui? Resistente e doente. Ah, então vamos fazer o seguinte. Esse daqui, já tem 50% de chance de pegar, e chance de ficar resistente também. Os Baryonyx bolaram ali. Por hora essa cercada vai ser só pra liberar dinossauro, não vou colocar nada aqui não. Será que nesse desafio eu consigo usar o Megalodon? Porque... Parece que o desafio é bloquear essas bagaça. Ah, normal, né, velho? Você queimou comida, hoje em dia é do jeito que tá preso as comidas. Normal, sua mãe fica brava com isso. Dá pra culpar, né? Três Baryonyx aí pra brincar, velho. Não sei se... Deve ficar muito puro eu colocar mais três dele aqui, mas... Eu pretendo parar com quatro mesmo. O bicho desapareceu, velho. Cadê ele? Baryonyx... Baryonyx foi encontrado solto em algum lugar, aqui. Ah, ali não tem muito problema com a população, não. Baryonyx foi encontrado solto em algum lugar, aqui. Ah, ali não tem muito problema com a população, não. Ah, ali não tem muito problema... Ficou uma rogura aqui, o que é que ela disse? Ficou uma rogura aqui, o que é que ela disse? Ficou uma rogura aqui. Ficou uma rogura aqui, o que é que ela disse? Ficou uma rogura aqui, o que é que ela disse? Ficou uma rogura aqui, o que é que ela disse? Ficou uma rogura aqui, o que é que ela disse? Ficou uma rogura aqui, o que é que ela disse? Ficou uma rogura aqui, o que é que ela disse? Ficou uma rogura aqui, o 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 que ela disse? Paramos em 4 aqui, com esse carinha, senão não vai caber nada. Lagoa, onde vou meter uma lagoa aqui velho, acho que vai ser aqui, aqui precisa de bastante espaço. O que é isso que são de terreno velho, cabe certinho o bagulho ali. Multi posicionar, como é que é isso? Como que não cabe aqui velho, na moral. Esse jogo tem como criar dinossauros com os híbridos? Não, só os híbridos que tem nos silvers. É, não é um fodendo lagoa né, mas é o que a gente tem velho. Galeria de observação de lagoa agora, acho que eu também sei que é cara pra cacete. Ah tá, isso aqui não vai dar ainda então. Vou deixar o ser humano descansando aqui enquanto eu construo essas coisas que eu vou precisar bastante do trabalho de vocês. E aí Tem que liberar o monotrilho, eita porra. Tem que liberar o monotrilho, eita porra. algor. Isso né, como é que vailying mais Time? 14chis... Centro de incubação de lagoa Seria bom deixar tipo Tipo aqui eu acho Aí do lado dá pra colocar um negócio de observação Ou coloca tipo aqui também Eu vou meter um trem vindo pra cá depois Mas tem que fazer o caminho Senão o negócio não funciona Ai tem que pesar de novo cara Todo dia é isso bicho É literalmente tempestade só pra vir e falar assim Essas coisas quebrou viu O que eu queria ver agora Ai ai Mano eu não sei se ele aparece depois Que você só pesquisa o do Mosasauro Porque no modo livre ele aparece Então eu não sei Mas era pra ter a fotinha dele aqui Tanto que eu acho que se eu abrir aqui O banco de dados Deixa eu ver Porque eu tinha visto que ele aparece aqui Aqui ó Ele aparece Só que eu acho que tem que pesquisar A bagaça do Mosasauro Pra liberar ele O barulho de Tio vai relaxante É eu também concordo Se eu não tivesse que cuidar dela Tá O que eu ia pesquisar agora Ah sim Vamos descobrir se é esse o caso Eu posso pesquisar esse peixinho primeiro Você vê que isso aqui também é bem popular Ambiente cientista Quanto que eu preciso ali? 12 de genética Você vai embora senhora Quero um genética alto ai Pô o cara com 8 de logística ali É que não é o que eu estou precisando Tá o maior que tem genética é 4 Esse aqui ele é também 4 de 7 39 mil do salário 3, 4, 2 1, 4, 2 3, 4, 2 Salário 43 mil E o do cara aqui 39 mil Ainda não é suficiente Preciso de alguém mal menos em genética Vou trocar esse cara aqui O Hirano Talvez eu pegue essa senhora aqui agora Esse cara também é muito bom É 4, 3, 5 Só que eu preciso de um que tenha 4 de genética Senão não vai adiantar mesmo assim Então vai a senhora aqui E só sobrou o dinheiro necessário Para liberar esse carinha aqui Manda A raiva de ter tratamento no parque E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que os caras iam gostar se eu fizesse uma tirolesa daqui até o outro lado do parque? Provavelmente que sim. Eu acho que o trem que eu vou fazer eu vou colocar aqui. Passa pra cá, vem aqui, depois vem pra cá com a linha do trem e desce aqui na lagoa. Tentar né, ver se vai dar pra fazer esse caminho todo. Tentar né. Tentar né. Tentar né. Tentar né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tentar fazer até uma vida longa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Amém. E... foi. Só foi todo meu dinheiro aqui, mas beleza. Agora é juntar dinheiro que eu preciso de quanto pra bagaça aqui de... ...veisibilidade? Apenas 2 milhões e 400. Pouca coisa. Uuu. Tchau, tchau. Tchau. É, decorar a laga é uma coisa assim que realmente é complicado, se tivesse para randomizar seria perfeito. Tchau. Tchau. Saudades velhas do filme 1, ele que fez a frase icônica, né velho? Welcome to Jurassic Park. Clássico até hoje essa cena. Um choque para todo mundo da época. Caralho, o dinossauro existe. 20 segundinhos para soltar os rapazes. Foi. Seja bem-vindo, Leopleurodon. Tinha um crocodilinho. Crocodilinho é uma forma bonita de dizer, né? Puxa grande. Tchau. 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 Tchau.